E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou o José Erlan, estou aqui compartilhando, continuando as aulas de radiciação, potenciação e radiciação. Nesse tópico aqui, pessoal, nesta aula, a gente vai continuar falando da radiciação, tá? Só que agora vamos para as propriedades. Por quê? Porque são as propriedades, as ferramentas que você vai utilizar na hora que estiver resolvendo algum problema, tanto de radiciação quanto de potenciação, tá? As propriedades são mais cobradas, existem algumas bem importantes que a gente vai trabalhar aqui nesta aula, tá bom? Então, eu antes de iniciar, chamo você para curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse projeto em todos os lugares que você conhece. Deixe no comentário aqui dos vídeos se você está gostando, alguma sugestão, tá bom, pessoal? Isso é muito importante para a gente. Então, na aula de hoje, a gente vai falar das propriedades de radiciação e também trabalhar com radicais, quando o radicando é o número decimal. Beleza? Combinado? Então, depois da vinheta, a gente inicia mais uma aulinha. Vem comigo, pessoal! Vamos lá, pessoal! Antes de resolvermos aqui os exercícios, é muito importante conhecer as propriedades, tá? Porque a maioria dos problemas envolvendo radiciação e potenciação, vocês precisam aí das propriedades, beleza? Então, vamos lá! A primeira propriedade que eu vou mostrar para vocês. Sabendo que A e B são números reais não negativos, eu coloquei não negativos para a gente não precisar colocar uma restrição aqui no índice, tá? O índice precisaria ser par, se não fosse aqui, se eles fossem negativos, ele não poderia ser par o índice. A gente já falou, já abordou esse tópico na aula anterior, tá? Então, vamos imaginar essa situação que funciona para qualquer exemplo onde o radical, o nosso processo aqui é possível, tá ok? Então, pessoal, olha só! A raiz cujo índice é M e o radicando é um produto A vezes B, eu posso transformar essa situação aqui em um produto envolvendo dois radicais aqui, pessoal, com índice M, onde os radicandos são exatamente os fatores aqui do produto, tá? Então, é essa situação que você precisa saber. Por exemplo, se eu tivesse aqui a raiz quadrada de 9 vezes 4, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4, eu não preciso colocar o índice 2 aqui, tá? Multiplicado pela raiz quadrada de 9. E a gente sabe que a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3, ou seja, isso aqui seria igual a 6. Estaria correto essa situação? Porque, olha só, pessoal, a raiz quadrada de 4 vezes 9 é a raiz quadrada de 36, porque 9 vezes 4 é 36. E a raiz de 36, a gente sabe que é 6, ou seja, eu estou mostrando aqui para vocês de uma maneira bem informal que esse passo a passo aqui leva a gente para um caminho correto, tá? Então, antes de tudo, eu gostaria que vocês também enxergassem a seguinte situação. Se você tem a raiz ou raízes com os mesmos índices aqui, por exemplo, o mm, e sendo multiplicadas, eu posso transformar essas raízes em uma só, pessoal, tá? Então, é muito bom a gente enxergar essa volta também. Eu sempre falo isso porque é super importante. Por exemplo, se eu tivesse aqui a raiz de 4 vezes a raiz quadrada de 9, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 9, que é a raiz de 36, tá? Eu estou mostrando para vocês que é interessante enxergar isso aqui também. Quando os índices aqui são iguais, e isso só funciona quando os índices são iguais, quando eles são iguais, eu posso transformar em um radical só, tá bom? Esse detalhe é muito importante sabendo que o índice é o mesmo dos dois, tá bom? Então, pessoal, para finalizar essa etapa aqui, eu gostaria de fazer essa pequena observação. A raiz de A mais B, independente do índice que você está trabalhando aqui, é diferente de raiz de A mais raiz de B. Eu estou dizendo o seguinte, se eu tivesse aqui a raiz quadrada de 9 mais 4, pessoal, isso aqui é totalmente diferente de raiz de 9 mais a raiz de 4, tá? Então, quando está somando aqui, essa situação não existe, muita gente confunde com essa propriedade aqui. É por isso que eu coloquei essa observação, tá bom? Observe que a raiz de 9 mais 4 é a raiz de 13, que é o número primo, né? Então, a raiz quadrada de 13. E aqui, pessoal, a gente tem a raiz quadrada de 9 mais a raiz quadrada de 4, e a gente viu que isso aqui é 3 mais 2, que é 5. A raiz de 13 é diferente de 5, tá? Porque a raiz cujo radicando aqui daria, a raiz quadrada, né? Daria 5, seria o 25, quando o radicando fosse 25, né? A raiz quadrada de 25, aí sim seria o número 5. Então, isso aqui é totalmente diferente, isso aqui é até um número irracional. A gente já mostrou na aula, eu já mostrei aqui para vocês na aula sobre números racionais, ou melhor, irracionais, que quando a gente tem a raiz quadrada de um número primo, a raiz de um número primo, a gente vai ter um número irracional. Eu já trabalhei isso aqui com vocês, tá? Não custa nada fazer essa revisão, que é super importante. Tá bom, pessoal? Então, aqui foi a primeira propriedade. Fica aí que a gente tem muito mais propriedade para você. Vamos lá, pessoal, para mais uma situação aqui, ó. Quando a gente tem uma divisão, tá? Uma divisão, onde o radicando, a gente tem aqui exatamente a divisão que eu falei, e o índice é o mesmo, certo? Porque a gente está trabalhando com um radical só. Eu posso converter esse radical aqui em dois radicais, onde o índice aqui, ou os índices serão os mesmos, e os radicandos, pessoal, serão exatamente esses fatores aqui. O numerador fica no numerador, tá? No radical do numerador, e o denominador fica no radical do denominador, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é clássico, é quando a gente acontece essa continha aqui, que eu já vou antecipar uma situação que eu vou abordar nesta aula aqui com vocês. Quando aparece números decimais, por exemplo, 0, tem três zeros aqui, então 0, é 27, né? 1, 2, 3, então 27, ó. Pulando três casas, ó. 1, 2, 3 é a quantidade de zeros que tem aqui, tá? Isso que eu estou fazendo. A raiz cúbica de 0,027, o número decimal. Eu posso transformar o número decimal e deixar ele com essa cara aqui, ó. Onde eu tenho uma divisão e no denominador é uma potência de 10. Então, a quantidade de casas decimais aqui, a gente coloca a quantidade de zeros aqui, tá? Se eu tivesse 0,27, seria 27 a parte inteira, essa parte que eu considerei aqui, dividido por 100, seriam aí duas casas decimais, tá? Então, pessoal, olha só. A raiz cúbica de 27 por 1.000 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 27, dividido pela raiz cúbica de 1.000, tá? Então, olha só. Como a gente tem aqui um índice que é 3, eu falei para vocês que as potências de 10 possuem a raiz exata quando a gente está trabalhando com raiz cúbica, se a quantidade de zeros aqui é um múltiplo de 3, tá? Se esse valor aqui for múltiplo de 3, se a quantidade de zeros representar um número que é múltiplo de 3, então, vai ter uma raiz exata. Aqui tem 3 zeros, então, é uma raiz exata. Se tivesse aqui 4 zeros, não seria uma raiz exata, tá, pessoal? Considerando aqui que a gente está trabalhando com uma raiz cúbica. Quando a gente tem raiz quadrada, tem que ser uma quantidade de par de zeros para ter uma raiz exata. Isso aí eu trabalhei com vocês na aula anterior, tá? Então, isso aqui eu poderia resolver da seguinte maneira. a raiz cúbica de 27 é 3, por quê? Porque 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 27. E aqui seria igual a 10, porque 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes também vai dar 1.000, tá? Isso aqui é 3 décimos. Se você quisesse dividir, isso aqui seria igual a 0,3. Uma casa decimal com zero, tá? Então, 0,3 é o nosso resultado. Pessoal, quando acontece de termos aqui o radicando, ser um número decimal, consiga, né? Tente transformar para essa situação aqui e aplicar a propriedade que eu mostrei para vocês. Da mesma forma, isso eu gosto muito de abordar com meus alunos. Se isso aqui é igual a isso, então essa segunda situação também é igual à primeira, tá? Eu posso transformar a divisão de dois radicais com os mesmos índices em um radical só, dividindo os seus radicandos. Posso fazer isso sem problema nenhum, já que a primeira situação é igual à segunda. Se x é igual a y, y é igual a x, tá? É isso que eu gosto sempre de frisar, porque esses detalhes aí fazem a diferença, tá bom, pessoal? Vem aqui que eu vou trazer mais propriedades para vocês. Olha aí, pessoal, mais uma propriedade show de bola aqui, ó. Raiz cujo índice é n, e essa raiz está elevada a uma potência com expoente y, né? A gente tem uma potência aqui com expoente y, e a sua base é um radical, onde tem o índice x e o radicando a aqui. Eu poderia transformar, pessoal, isso aqui, ó, nessa situação aqui, tá? Olha só, eu tenho aqui a raiz, cujo índice é x e esse valor do expoente desce aqui para o expoente do radicando. E aí, fez sentido isso aqui para vocês? Olha só, eu já mostrei para vocês, já dei o significado de, no caso, ela tem uma base com o expoente sendo um número racional, uma fração, né? Então, com essa expertise que vocês têm agora, a gente pode mostrar isso aqui de uma maneira bem tranquila. Por exemplo, eu tenho aqui, pessoal, a raiz, tá? Com índice x radicando a elevado a y. A gente sabe que isso aqui poderia, ó, essa base aqui poderia ser transformada da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui a elevado aqui, ó, como o nosso expoente aqui é 1, elevado a 1 sobre x. Concorda comigo? E tudo isso aqui, pessoal, tá elevado a y. A gente sabe que isso aqui nada mais é uma potência de uma potência. Então, eu posso pegar 1 sobre x e multiplicar por y. Ou seja, eu tenho aqui a elevado a y por x. Bom, eu posso transformar isso aqui numa raiz. E essa raiz vai ficar com essa cara aqui, ó. A raiz, lembra? Quem está tomando sol vai tomar sombra. A base continua sendo radicando. Então, quem está tomando sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Foi isso que eu falei para vocês na aula passada? Então, ó, olha só, a gente consegue enxergar bem olhando para essa propriedade, para esse significado de potência com expoente fracionário, tá ok? Então, isso aqui é importante a gente saber para a gente praticar bem as propriedades que aprendemos até agora, tá bom? Então, ó, por exemplo, se eu tivesse aqui a raiz cúbica de 8, bom, você vai dizer, ah, é 2. 2 elevado a 2 é 4. Eu sei que o resultado vai ser 4, tá? Mas não, vamos tentar aplicar propriedade para encontrar o mesmo 4. Pessoal, eu tenho aqui, ó, a raiz cúbica de 8 elevado a 2. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Isso aqui nada mais é que a raiz cúbica de, olha só, pessoal, de 64. E a raiz cúbica de 64 é, sim, o 4 que a gente tinha falado. Porque 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é igual a 64, tá bom? Então, a gente apenas aplicou a propriedade aqui para enxergar que essa propriedade está certa, tá, pessoal? Então, da mesma forma, se aparecesse essa situação aqui para você e fosse mais fácil no problema, eu vou trazer esses exemplos para vocês, tá? Se fosse mais fácil utilizar essa carinha aqui, então você pode fazer isso aí também. Se você tem a raiz com índice n e o radicando aqui sendo um expoente de... uma potência de expoente com expoente y, você pode transformar essa situação aqui nessa primeira aqui, tá? A raiz com índice x, o radicando sendo a, e toda ela sendo elevada a esse expoente aqui do nosso radicando, tá ok, pessoal? Então, são detalhes que eu gosto sempre de compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Deixe no comentário do vídeo se está entendendo, se tem alguma dúvida. Isso aí é muito bom. E curta o vídeo também. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Então, vem aqui que eu tenho ainda mais algumas informações para vocês. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma propriedade que atualmente está sendo bem cobrada quando aparece alguma questão envolvendo radiciação, tá? E como muita gente não dá muita bola para essa propriedade, acaba aí errando e não sabendo resolver alguns problemas. Por exemplo, quando se pede para comparar quem é maior, a raiz quadrada de 2 ou a raiz cúbica, por exemplo, de 5, tá, pessoal? Então, muita gente, às vezes, fica com dúvida. Parece até mais termos para se comparar, né? Colocar na ordem crescente, por exemplo. Eu vou trazer alguns problemas disso aqui para você ver como pode ser cobrado. Mas, para resolver esse tipo de problema, a gente precisa bem utilizar essa propriedade aqui, tá? Então, não deixe ela de lado. Ela é muito importante para você. Isso aqui a gente sabe que nada mais é que a raiz com índice x de a elevado a y. A gente viu anteriormente, né, pessoal? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso encontrar um outro valor diferente desse dividindo, achando o número t aqui, o número t, onde eu consiga dividir esse t por x e esse t por y. Então, esse valor aqui continua sendo igual a esse valor aqui, pessoal, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui a raiz, a raiz, um detalhe bem importante, a raiz quadrada de a elevado a 2, por exemplo. a elevado a 2. Pessoal, muita gente faz o seguinte, ó. Corta isso aqui. Ah, vou cortar isso aqui com isso aqui e vai ficar só o a, não é isso? É, estaria certo, informalmente falando. Mas isso que a gente faz vem dessa propriedade aqui, ó. Porque quando a gente tem o número 2 aqui, né, já que eu tô trabalhando com raiz quadrada, eu posso dividir esse índice aqui por 2 e esse 2 aqui também por 2, já que os 2 são divisíveis por 2, né? Então, eu vou dividir esse índice aqui também por 2. Tá ok, pessoal? Então, ó, dividindo 2 por 2 vai ficar igual a 1. Não existe raiz onde o índice seja o número 1, né? A gente começa a partir do 2. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, a raiz vai embora. A gente não vai ter mais essa raiz. E o resultado vai ser igual a a elevado a 2. 2.000 por 2 é 1. Então, vai ser o próprio a. Então, aquela questão de cancelar e o a vai pra fora vem exatamente dessa propriedade aqui, tá? Então, ó, se eu tiver um número que eu consiga dividir o índice e o expoente aqui do radicando, o número que divida esses dois valores, então, eu posso, se eu dividir, o resultado continua sendo igual ao resultado original. Não vai ter problema nenhum pra você, tá? Então, com essa situação, com essa propriedade que vocês já sabem fazer, vamos tentar resolver esse problema aqui, ó. Imaginem que eu tenho aqui 3 multiplicado, pessoal. Olha só, os índices aqui são diferentes. E eu mostrei pra vocês que eu poderia transformar isso aqui em um índice só. É isso? Eu posso transformar em um radical apenas. Se esses índices aqui fossem iguais, mas não são, ó. Eu tenho 8 aqui e tenho 4 aqui. Mas eu posso transformar esse 8 em 4. Como? Dividindo esse 8 por 2. Por que eu posso fazer isso? Porque observe que esse 16, eu vou até reescrever aqui, ó. Esse 16, ele poderia ser reescrito, né? Da seguinte forma, 4 elevado a 2. Então, eu tenho raiz oitava aqui de 4 elevado a 2 pela raiz quarta de 4. Não é isso? Concorda comigo? Então, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. 3 vezes. Agora, sim, eu posso dividir esse 8 aqui por 2 e posso dividir esse 2 aqui por 2. Então, ficaríamos aqui com a raiz quarta, agora, o índice é 4, de 4, porque 2 elevado a 2 é 1. Não é isso? E tenho aqui a raiz quarta também de 4. Bom, diretamente, vocês poderiam aqui dividir um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Isso pode porque eu estou multiplicando. Aqui a gente tem fatores, né? Eu tenho um produto. Pode, mas a gente também poderia alongar um pouco mais fazendo o seguinte, ó. Raiz, 3 vezes a raiz quarta, certo? Já que agora os índices são os mesmos, de 4 dividido por 4, pessoal. Concorda comigo? Então, ó, 4 dividido por 4. Foi isso que a gente viu anteriormente. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes a raiz quarta de 1. E a gente sabe que, independente do valor do índice aqui, a raiz onde o radicando é 1 sempre vai ser 1. Não é isso? Então, ó, 3 vezes 1, que é igual a 3. Olha só que maravilha, pessoal. Então, a gente aplicou uma propriedade aqui, bem interessante, mas ela é muito mais cobrada nessa situação aqui, ó. Quando se cobra a comparação de dois radicais aqui com índices diferentes. Como é que a gente faz isso, pessoal? Para isso, é muito importante, é por isso que eu sempre falo, para a gente entender também a volta das propriedades. Se essa divisão aqui, tá? Se esse valor aqui, eu dividindo o índice e o expoente por um número t, vocês concordam comigo que se eu também multiplicar, olha só, se eu pegar o resultado dessa divisão aqui, vai dar um número, um valor. Pegar esse número e multiplicar por t de novo, não iria voltar para cá? Iria, né? Então, eu estou dizendo, vou para vocês o seguinte, ó. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. que se eu tivesse aqui, ó, a raiz quadrada de 4 ou 4 elevado a 3, por exemplo. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que a raiz, aí você pode brincar, o que aparecer para você. Eu posso multiplicar esse 2 aqui, esse 3 por 2, e esse 2, já que é raiz quadrada, por 2 também. Peguei o mesmo número, ó, o mesmo 2, eu multipliquei no índice e no expoente aqui. Esse resultado aí ficaria o seguinte, ó, raiz quarta de 4 elevado a 6. Concorda comigo? Esse valor aqui vai ser o mesmo desse valor aqui. Pode pegar a calculadora que você vai ver, né, do valor original, que era a raiz quadrada de 4 elevado a 3. Vai ser o mesmo. Você pode ficar brincando aqui e pode brincar até onde você quiser, até onde você precisar, tá? Tem que ser de acordo com onde você quer chegar. Por exemplo, aqui, ó, para eu comparar duas raízes, eu só comparo raízes com índices iguais. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é menor que a raiz quadrada de 6. Concorda comigo? Porque os índices são iguais, a gente consegue visualizar bem isso. Só que aqui, essa situação, a gente já não vai ter esse poder. Mas, eu posso fazer o seguinte, ó, aqui não tem um 2? Eu vou colocar até em vermelho aqui, ó, tem um 2. Eu posso multiplicar esse 2 por 3, ou encontrar um MMC entre 2 e 3, também é a mesma coisa. E posso multiplicar esse 3 por 2, porque aqui vai ficar igual a 6 e aqui igual a 6. Concorda comigo? Já que eles são primos entre si, eu peguei um número que, multiplicado por 2 e multiplicado por 3, vai encontrar o mesmo resultado. Então, eu multipliquei um pelo outro. Só que o que eu fiz aqui, ó, eu vou também ter que multiplicar por esse índice aqui, esse expoente que é 1, por 3, e esse índice aqui também que é 1, ou 2, pelo número que eu multipliquei aqui no expoente. Então, agora, pessoal, eu vou ficar com o seguinte, ó, raiz sexta de 2 elevado a 3 pela raiz sexta de 5 elevado a 2. Agora, eu sei o seguinte, ó, que isso aqui, eu tenho a raiz sexta de 2 elevado a 3, que é 8, e eu tenho aqui a raiz sexta de 5 elevado a 2, que é 25. E, como os índices aqui são iguais, eu tenho certeza que a raiz sexta de 25 é maior que a raiz sexta de 8, tá? Então, ó, eu tenho certeza que a raiz cúbica de 5 é maior que a raiz quadrada de 2. Tá bom, pessoal? Então, foi uma propriedade que explica muita coisa e ajuda você em diversos momentos de dificuldade. Tá bom? Vem aqui, que eu ainda tenho mais uma propriedade para a gente encerrar a nossa aula. Fica aí. Aí aparece uma continha dessa aqui, ó, raiz de uma raiz. Pessoal, não tem problema nenhum, tá? Quando eu tenho raízes, raízes aqui seguidas, sem nada para quebrar, até deixei em vermelho aqui para você não se confundir, eu posso transformar essa aqui em uma raiz só, e o novo índice vai ser o produto dos índices das raízes que estão ali na operação. O radicando aqui será o mesmo, tá bom? Então, se eu tivesse aqui, ó, já apareceu várias continhas assim, ó, raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada, por exemplo, de 8, tá? Isso aqui nada mais é que a raiz de quem? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. A raiz oitava de 8. Tá bom, pessoal? Então, o resultado seria isso aqui. Independente da quantidade de raízes que aparecer para você, tá? Tem alguns problemas legais envolvendo isso aqui que eu vou trazer para vocês no momento oportuno, tá bom? Então, não fique com medo quando tem raiz de raiz. Claro, se aparecer uma situação dessa, a gente não pode fazer isso aqui, porque é quando eu tenho raiz de uma raiz. Aqui eu tenho uma raiz de 1 somado com uma raiz de um outro número, tá? Isso aqui é totalmente diferente. Eu fiz questão de trazer aqui para vocês enxergarem a diferença. Aqui, pessoal, eu tenho raiz de uma raiz de uma raiz. Então, eu tenho uma raiz única, vou transformar aqui em um radical só, onde eu tenho 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2 é igual a 18. Então, raiz de 18 de 6. Então, esse aqui seria o nosso resultado. Dependendo do que aparecer depois, a gente poderia transformar isso aqui em outra situação, mas eu estou mostrando para vocês a verdade nua e crua dessa nossa expressão aqui, tá? Aqui não, pessoal. Eu tenho uma soma que quebra. Eu não tenho uma raiz de uma raiz de 64. Eu tenho uma raiz de 1 mais a raiz de 64. Então, eu vou ficar com a raiz... Olha só, isso aqui é igual a raiz de 1 mais a raiz de 64, a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então, eu vou ter aqui, pessoal, a raiz quadrada de 9, que é igual a 3, tá bom? Então, vocês enxergam aí, conseguem enxergar agora a diferença dessa situação para essa situação aqui, tá bom? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, a raiz da raiz de 64, então, eu tenho aqui, pessoal, a raiz quarta de 64, que é igual a quanto? Subindo o resultado aqui, isso aqui é igual a 4, porque 4 vezes 4 vezes 4, na realidade, nem é 4, porque não é raiz cuba, que é a raiz quarta, né? Então, a gente ficaria com esse resultado aqui, tá? Poderia simplificar aqui, mas não é o caso agora. Tá bom, pessoal? Então, é essa situação, essa propriedade que eu gostaria de mostrar para vocês, beleza? Vem aqui que eu vou trazer apenas um detalhe, não é mais uma propriedade, é apenas retomar um tópico que a gente já falou nessa aula, e na próxima aula eu trago para vocês os nossos exercícios. Fica aí! Pessoal, olha só, essa questãozinha aqui é um exemplo, tá? Eu ia tratar com vocês do radicando com decimal, com número decimal. Então, se apareceu o número decimal, eu já falei para vocês, eu já adiantei para vocês, se vocês puderem fazer esse exercício aí, vou deixar aqui como um exercício para vocês, tá? O resultado vai dar 9,6, mas tentem aplicar o que eu fiz aqui. Acho que é 9,6. É isso mesmo. Pessoal, aqui, eu tenho a seguinte situação, o número decimal. Eu posso transformar esse número decimal, então, vou ter raiz quadrada de 81 dividido por quem? Duas casas decimais, dois zeros. Tudo bem? Então, 81 dividido por 100. E a gente sabe que isso aqui nada mais é que é a raiz quadrada de 81 dividido pela raiz quadrada de 100. Eu posso fazer isso aqui no lugar, né? Em vez de eu ficar tentando encontrar números decimais que cheguem a 0,81. Porque no momento da prova, isso aí pode ser um pouco desgastante para você, tá? Então, eu posso fazer isso aqui. A raiz quadrada de 81 é mais fácil, é igual a 9. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, eu tenho aqui, pessoal, 0,9. Olha aí, o resultado da nossa expressão. Então, quando temos um radicando decimal, eu posso transformar ele em uma fração onde o denominador é uma potência de 10 e a quantidade de zeros aqui é exatamente a quantidade de casas decimais que a gente tem aqui. A gente abordou isso aqui nas aulas de potenciação, lembra? Então, observe que a nossa vida se tornou um pouco mais simples. E como eu estou explicando para vocês, ficou mais demorado. Mas isso aqui, quando você tem a prática, resolve rápido. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ligue em nossas dicas. Na dica que eu deixo aqui, nas várias dicas que eu deixo aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse projeto em diversas redes aí que você faz parte. Deixe aí nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão. Tá ok? E a gente vai se falando. Deixo aqui meu grande abraço, meu muito obrigado e não desista. Sempre estude. Até mais, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.